galera para o polícia ladrão agora manda um salve aí já também vamos ver quem que vai já manda um salve aí ó ó o spacer já começou de novo já fim de novo pois é já bate aí já esquece como é que ele tá tá lá no outro lado oi 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 caramba ele vira ele vira bem e oi oi a e aí oi eu ia pegar valeu pra você sim Olha o Thiago, olha as telinhas que tiram a velocidade, olha a janelinha, olha a janelinha Caramba, eu bati, caralho, eu tudo, já era, olha o João Tosso lá atrás, olha, ela não pega velô, olha o João Tosso lá atrás, olha o João Tosso lá atrás, olha o João Oi, passarinho, nossa E aí galera, quer que você te acha? Eita, eu dei o controle, já era Eita Ah, ele é leve, né, então, rápido, né Olha a Biseira, olha os caras passando nele Eita, filho Olha, Azul passou tirando um rel ali, você é louco Olha, velho Olha o João Tosso lá atrás, olha Ei, armãozinho Valeu, filho Nossa senhora, esse Thiago tá me dando raiva já, o cara tá com dois minutos, galera Pelo amor de Deus Não pega e não vai com mais, filho Isso, pega, beleza Não pegou Toma, não peguei Pega o espaço, pega o espaço Ah, pô Pegou não Eu bati nos containers Sontainer Ah Meu controle, ele fica ruim Depois de um tempo de jogo Tá suado Cadê o João Tosso, não fala nada Eu, eu tô falando, aqui, aqui, alô, alô Ah, parada ali, filho Ah, vai aqui O Spacer pegou Ó, fiquei quase três minutos já, filho Ah, mas agora eu vou fazer quatro, deixa eu ficar no chinelo Meu Deus Oh, miserável Valeu Ah, Thiago Vai pra caralho Que louco Que louco Já tá um puta comigo já Pega o Thiago, gente Ai, ajuda aí, então Eu tô tentando Tô vendo É, ó a janelinha Ah, Thiago ele pulou cerca, é a janelinha Ai, Thiago Olha o João Tosco Olha o João Tosco Olha o João Tosco Caramba Caramba Pegou o Spacer Pegou 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 Ah, não Ah, fiquei trevado na seca Valeu, Amarelo Tá aqui Tá aqui o Thiago longe Ai, fechou Pegou duas, galera, pelo amor de Deus Olha lá, vai o Thiago Tá aqui Ai, pegou Você tá fazendo uma tática meio diferente Cara Fica reduzindo nas curvas A bruxa A bruxa Você tá fazendo uma janela ali Que eu te amo Boa noite Boa noite É... Ai, mentira Eu foi com a potência Ai, eu ia te dar o Thiago Olha isso Outra roda Outra roda Outra roda Cadê a luz Ah, o João Tosco pegou Eita A luz O João Tosco tá mais largado do que o Batman tomando sorvete Batman tomando sorvete Ah, não era merda Que disso Ai Nossa Nem na bala Thiago Nem na bala Tem que pegar do João Tosco Nossa Nossa Nem o Gui pegou Nem o Kleiber Nem o Luiz Cê é louco Tá complicado Ai Caramba Olha o que eu estou batendo Ai, onde que eu fico Ai, onde que eu fico Ah, não Thiago, para O Thiago tá me dando raiva Caraca De novo Hoje eu tô aqui top Não ganhei um onda Pegou É Ae O Beito pegou de novo Não sei lá Que ficou ruim Não é o Eric Bora Wagner Não é o Eric Bora Wagner É o Eric Meu Deus do céu Olha isso Ah Meu Deus do céu Esse carro é muito ruim Ah mano Ah De novo Thiago Ah, olha isso Olha isso Ah, olha isso Ah Eu não vou mais jogar O Thiago não Não dá O Thiago já tá 5 minutos O Thiago já tá 5 minutos De jeito Não dá Ah Não dá Não dá Da sessão Ah Luísa Já bate aí Já Luísa Ah mano eu ia ganhar Não vai ficar em segundo pelo menos. Olha o Thiago, olha o Thiago. O Thiago não faz uma barreira contra o Thiago. Agora quem estiver correndo a gente faz uma barreira. Eu já falei para você, joga no manual, filho. Seguei! Olha o Cleber pulando da janelinha. Mentira que eu errei. Olha ali. Ele bateu, filho. Ah não, agora eu não pego. Rosa! Ah não dá, cara, porra. Todo mundo ali que a gente... Já dá um pudito, velho. Tem um momento muito bonito. Olha isso, porra! Olha isso! O que é isso, velho? Eu estou passando do lado do Thiago. O que é isso? O que é isso? Eu tenho mais de 20 segundos. Pelo menos um minuto eu faço. Isso se o Thiago não me dá um rápido. Um minuto? Um minuto eu fiquei, velho. Fiquei pelo menos meio minuto. Vou até treiar aqui. Olha, olha. Eu fiquei em último, Thiago. Nossa, eu fiquei quase três minutos. Manda um salve para a galera aí, filho. Salve! Salve! Até o próximo vídeo e fui, filho!